Sexta Temporada Sexta Temporada Sexta Temporada Sexta Temporada Sexta Temporada Sexta Temporada Qual a nossa opinião é o pior Episódio da sexta Temporada A good man goes to war Nossa, eu também não vejo um enorme brilho nessa história como todo mundo vê, tá ligado? Acho que todo mundo fica falando que essa história fica porque há um plot twist da River se mostrar como a filha da Amy do Ouro Primeiro que o episódio ele começa, parece que no final uma coisa que você põe na sua cabeça no New Who é o seguinte, quando no New Who eles começam a colocar um monte de coisa de uma vez, tudo numa história só, tipo de forma frenética, você pode ter certeza que vai ser uma b**** o episódio é exatamente isso, tipo, aparece Cyberman, Soltaran, tipo Salurian, tipo, do nada e fica aquela atmosfera toda épica no início você fica até pensando nossa, caraca, será que o meu Toy antes deu errado e só baixou o final do episódio, tá ligado? Eu até no começo achava que essa é a proposta do episódio que ah, começar pelo final e o final se de fato é o começo mas, não, não é isso eles totalmente fizeram aquela, oh, que situação incrível, mas só foi uma injeção não, a história não pareceu que ia ser uma história você poderia colocar qualquer vilão ali que dava na mesma os caras colocaram tudo ali de uma vez uma história que não tem nem perna em cabeça que parece que começou pelo final que tem uma atmosfera toda épica que não tem necessidade daquilo não corresponde toda a atmosfera criada e tem um posto expor e é isso é não tem muito o que falar é isso bom, então, na minha opinião o pior episódio da sexta temporada é claro que é closing time né, que tipo pfff além de ser uma história totalmente pulável tem o Cybermen mais uma vez sendo inserido de forma muito estúpida aonde o décimo primeiro Doctor se encontra de novo com o Craig que eu gosto do Craig eu gosto de The Lodger né, não tenho nenhum problema com o personagem e eles ficam tipo o episódio inteiro caçando um Cybermen no shopping e tipo fica nisso e tem aquela velhinha chata ah, acho que vocês são um casal ah, não sei o que e eu não acho engraçado o episódio as pessoas falam ah, mas é um episódio engraçado e aquela conclusão também é muito pfff não mesmo, tá ligado? tipo, eu detesto quando os Cybermen são inseridos dessa forma simplesmente como bobões lá não, não gosto bom, então agora o melhor, né da sexta temporada ou o seu favorito qual é? diga aí acho que é o meu favorito The Doctor's One é, o meu também é esse então nós vamos comentar junto então sobre essa história que história bem de novo uma história muito bem preparada para o que para todo o contexto que a temporada estava querendo se propor algo mais turno algo mais bem trabalhado New Game perfeito não tem defeitos nesse homem ele errou uma vez cagou em Nightmare Silver ele só fez uma besteira na vida dele mas que é uma grande então mas ele sorriu uma vez uma vez e que não volte a esse mesmo erro mas The Doctor's One um grande episódio que demonstra atrás como servir com uma posondividade como o décimo primeiro via via ela e cada momento que elas se apresentavam dava um entendimento maior do que o New Game que estava tentando fazer e o e o Moffat conseguiu fazer perfeitamente e é uma grande história puta má e que me faz desejar o New Game como um showrun é cara história perfeita eu acho sensacional esse conceito de tipo assim e se a Tardes né possuísse um corpo no caso no episódio de um ser humano como seria a personalidade dela como que seria e tal então acho muito genial muito interessante né por mais que aquela coisa deles montarem uma Tardes lá é bem questionável né bem né e essa é minha também história favorita da sexta temporada sensacional bom agora vamos para a sétima temporada pra fazer qual que é o pior episódio da sétima temporada existe só um é é é bem difícil chegar poderia colocar os sete primeiros é também também como ousa colocar logo o pior deles marking gates você tá na minha mira de novo de novo você fez besteira já sei qual que é como é impressionante cara como vocês tentam me derrubar é esse é o meu também é literalmente o que o título fala um horror estruturado de forma patética cringe mano cringe nojento nojenta e quase detestável em formas tão inexplicáveis que o Mark Gates consegue superar em cada situação que eu vou te falar se existisse um prêmio pra coisa ruim no mundo em seriado o Mark Gates ia ser o fundador porque não ia ser não ia brincadeira o que ele fez nessa história impressionante mano a vilã genérica pra caramba uma história chata desinteressante cringe mano tem uns momentos muito mano doctor lá todo avermelhado ah aí fica aquela coisa clara eu preciso o doctor dá mais atenção pelo fato da clara ter sumido do que pelo problema em si ou dá mais atenção mais destaque a clara do que o problema em si do arco tipo coisa que o doctor não faz né então tipo mano ah literalmente ele tava é a pior história do Matthew Smith na minha opinião ele tava morrendo todo lá vermelho ah claro não sei o que mas ele não tava nem ligando ele tava passando do mas não só clara é clara 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 impressionante bom agora vamos para a coisa boa né cara qual que pra você é o melhor ou citar o seu favorito da sétima temporada bem nessa temporada vocês estavam ouvindo não é muito boa menos é pior menos pior se é o certo falar isso é pra mim é foi nessa história que aparece aquela cabeça do é é é finalzinho é sétima temporada né cara é as coisas funcionam assim é mas esse episódio foi o mais é foi o mais legalzinho que eu vi em toda a temporada porque de resto Jesus Cristo não há salvação bom então agora vamos para o meu que no caso é difícil também chegar a uma conclusão de qual que é o melhor então eu vou citar aqui o meu favorito da sétima temporada que de longe é o Cold War vocês estão cansados de saber que eu sou um exímio fã de dos Ice Warriors né e cara dos pouquíssimos vilões acho que talvez o único não sei é dos pouquíssimos vilões de Dr. Who que foi meio que mantido passando o pano passando o pano não sério sério como ele era na série clássica são os Ice Warriors tá ligado eles são totalmente fiéis ao que eles eram na série clássica e por mais que essa história seja muito limitada se passa dentro lá do do submarino lá soviético e fica o Doctor procurando o Ice Warriors né parará tá eu gosto velho eu acho legal eu gosto da ambientação aquela coisa úmida né Clara velho tipo por incrível que pareça é uma das histórias que a Clara enche menos o meu saco tá ligado é isso eu gosto cara eu gosto da representação do Ice Warriors do Ice Warriors né em si e tal eu acho que ele tá bem fiel como já disse na série clássica eu gosto da atuação do Matthew Smith nessa história ela não é minha história favorita do Ice Warriors do New Who a minha favorita do Ice Warriors do New Who é a do Capauri e a Empress of Mars né e depois Cold War mas é isso aí cara acho que é um os poucos suspiros assim podemos dizer né da sétima temporada que salva é aquela aí aquele mini ponto fora da curva que a gente consegue ah mas é é exatamente isso tá ligado bom 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 agora vamos para a oitava temporada né temporada querida aí pela Miles pra você melhor temporada melhor temporada do New Who acabou não há discussão pode ser que sim pode ser que não bom mas pra você qual que é o pior episódio dessa sua temporada que é a sua favorita da oitava aquela que mais me degastou de ver que quando eu vi pela primeira vez tanto na primeira quanto na segunda eu detestei e na segunda eu odiei cada a mais foi The Forest of Night nossa mano o episódio do me joga os lobos que eu ai 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 e o lobo me morder não há sentido nessa nessa história não há motivo pra aquilo tudo ter acontecido da floresta e não há consequência não há consequência de literalmente o oxigênio o planeta tá totalmente inflamável porque tem mais tem mais oxigênio em todo lugar ficaram ai a floresta não sei o que precisamos cuidar não e aquela menininha aqueles menininhos da escola a única coisa que os garotinhos da escola fez que foi a hora mesmo foi ele ter te dado fora no Danny Pink tá ligado poderia ter tido um potencial melhor poderia ter se inscrita de forma melhor mas não ficaram naquela naquela na enxerção que eu não vou nem falar sinceramente sem deixar falar o que tu quer na porta da minha Socorro socorro me jogaram os lobos e eu ai 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 o lobo me mordeu bom agora na minha opinião o pior acho que não vai ser surpresa pra ninguém porque é claro que é Kill the Moo porque Kill the Moo cria altas expectativas de que ia ser um excelente e sensacional episódio sério realmente tipo até um certo até um antes do ponto do doctor revelar que a lua é um ovo o episódio é muito bom ele representa muito bem a lua transmite muito bem a atmosfera da lua o mistério cara o que que está acontecendo com a lua o tempo todo aquelas aranhas diferentes de aracnides em UK elas estão muito bem inseridas tipo elas são amedrontadoras mata um monte de gente você vê um monte de gente morrendo nessa história então tinha tudo pra ser sensacional tá ligado é uma história assim que dava entender que ela tava cozinhando 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 até que ela ia chegar num ápice assim sensacional que você ia falar meu deus mano que história mas cara é isso que o doctor chega e fala que a lua é um ovo velho não dá pra engolir tipo a partir desse ponto vira um episódio um deboche de episódio de ruim como assim a lua é um ovo? a lua é um ovo que dentro dela tem tipo um bicho que parece um pokémon gigante aí tipo a lua vai lá estoura sai o pokémon voando aparece a p**** do pokémon voando tá ligado? e aí depois o pokémon vai lá não é aí o cara eles vai lá vira o rosto pro lado assim nossa que incrível né aí eles olham pro céu de novo e aí aparece um outro ovo meu deus olha só ele colocou um novo ovo tipo meu deus olha só que b**** mano tipo por isso que Kill the Moon é pior tipo em The Forest of the Night ele... você sabe que ele é ruim do início ao fim tá ligado? agora Kill the Moon ele te cria grandes expectativas você falar caraca mano o que que tá acontecendo com a lua cara? o que que tá acontecendo aqui? o que que vai? pra onde isso vai? pra onde essa história vai caminhar? e tipo literalmente é igual acontece com Love and Monster eles vão lá e cagam tudo no final tipo o cara que escreveu isso tava totalmente bêbado na moral mesmo tipo véi quando eu vi essa história eu fiquei da mesma modo tipo criei expectativa demais mas quando veio a conclusão eu só fiquei percepcionada de uma forma tão grande eu até fiquei triste pessoalmente eu senti que foi insulto pra minha pessoa sim e tipo assim para pra pensar velho olha pro céu a noite e fala caraca aquilo é um ovo é estúpido pensar dessa forma canonizar que a lua é um ovo tipo que a lua sempre foi um ovo e a gente não sabia que lá dentro tem um bicho e eu só fiquei e aí eu falei caralho sai daqui eu não quero mais ver e eu nunca mais assisti toda vez que eu vou assistir a oitava temporada eu pula pula em The Forest of Knife e assistiu até a metade do tempo porque eu já sei o que vai acontecer mas é é uma história péssima péssima mesmo que é frustrante bom então agora vamos para o melhor ou o nosso favorito da oitava temporada qual que é o melhor ou você pode citar o seu favorito dessa temporada que é a sua favorita né do New Who essa talvez seja uma das minhas histórias favoritas de todo o Doctor Who pelo fato de Lisa ter uma estrutura que gradualmente vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo até chegar a um ponto que você realmente repara caramba isso foi não velho aquela cena que o Doctor chega e fala shh é claro que que isso aí é não tem tá ligado tipo não tem nada porque eles estão no fim do mundo fim do universo de tudo tá ligado abriu algo na minha cabeça assim muito reflexível caraca mano você já parou para pensar como que vai ser o fim tipo o mundo abandonado no dia que sei lá a gente morrer tudo morrer tá ligado muito louco velho e você fica pensando caramba e onde deu naquilo né tipo como a raça humana tudo a gente fica imaginando será que o sol explotivo é você fica imaginando na causa também tá ligado mas mas é isso que me faz pensar nessa história como foi tudo foi tratado tudo foi criado e toda atenção toda a a imaginação que um esse esse episódio me traz é algo realmente muito bem feito que de novo Muffet se acertou a mão em cheio quem sabe raiva do Muffet ele consegue fazer coisa boa ele é um bom diretor só que ele tem preguiça ele é um preguiçoso meu Deus e não dá pra as vezes de acatar isso de superar isso porque ele só deve fazer isso de sacanagem porque ele fez Sherlock ele fez alguns episódios excelentes do Doctor Who mas ele fez também episódios terríveis então ele só faz isso de birra com a gente bom agora então na minha opinião aí qual é o melhor episódio da oitava temporada é Into the Dalek porque mano o conceito é algo assim que tipo sei lá é até inimaginável você nunca quis imaginar que um dia os caras iriam mostrar como que é uma anatomia de um Dalek por dentro tá ligado e tipo se tratando da segunda história do Peter Capaldi ele já mostra já dá seu cartão de visita ao que veio com atuações e cenas bem impactantes bem pesadas mesmo eles são o remédio pro Dalek pra eles tipo curar o Dalek também essa história que demonstra a natureza Dalek que é tipo o Dalek foi criado pra ser isso foi o propósito dele o propósito dele é dominar e escravizar e fazer tudo o que há de ruim mesmo que ele seja uma pessoa um Dalek contra os Daleks essa história abriu muita muita coisa em mente de muita gente é é a revelação que de fato demonstra essa coisa do Dalek ser naturalmente isso que ele é agora vamos para a nona temporada né pra você então qual que é o pior episódio da nona temporada nona temporada é pra com o tempo foi a minha uma das a minha temporada que eu fui dividida do meu voo mas tenho que falar que não é mais mas porém tem muita coisa tem muita coisa a se ressaltar nessa temporada que é a questão das duas partes mas toda a construção do híbrido não ela mata nossa não o mistério do híbrido é o mais desinteressante de toda a série com certeza é tipo muito não faz sentido uma vez não faz diferença não faz sentido nenhum mas logo falando existe uma história que que não tem nada a ver com toda a proposta ela só tá ali só pra marcar presença que é Sleep No More Sleep No More teve totalmente a questão desnecessária de existir se fosse um episódio engraçadinho um episódio é normal mas não eu nunca terminei de assistir essa história e as pessoas me aconselham a não terminar de assistir porque tipo eu achei ela tão chata e falei assim tô vendo que vai ser uma b**** e tipo eu simplesmente pulei e não terminei de assistir nos 10 primeiros minutos sei lá exato cara e realmente não vale a pena reassistir tudo é ela não tem nada nada demais o vilão é grandioso tem a imagem que é boa nada é boa nada é é costável nessa história tanto que ele tem 5.8 no ou 5.9 no IMTB quase 16 no Rotten Tomatoes então é muito ruim todo mundo classifica como uma história de fato muito ruim mas a única coisa que gruda a cabeça é aquela musiquinha do Sandman pã 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 é aquela mas é a única coisa que gruda nessa história de fato mas de resto nada um cocôzão e o e o vilão é o Homem-Aranha do do Homem-Aranha do Homem-Aranha beleza então na minha opinião o pior episódio da 9ª temporada é claro que é Hellbent cara uma história onde era pra se tratar do retorno do Doctor H se torna uma grande saudação a Clara muito chato o Doctor lá no celeiro de birrinha é eles coisaram meu Xbox nã 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 tipo meu Deus mano na moral realmente é tipo é a segunda história de Doctor Who que mais me frustrou de todas só perde é claro pra Timeless Children tá ligado e putz mano totalmente decepcionante a conclusão né a revelação do que do que é o híbedo é simplesmente uma bosta tipo você fica tipo ah é isso e também né cara tipo a Clara mano tinha sido uma boa conclusão dela tipo a boa despedida dela em Face and the Raven tá ligado foi tocante acho que até as pessoas que não gostam da Clara sentiram né tudo aquilo né toda aquela emoção nossa realmente é um episódio bem pesado uma despedida bem pesada né e é basicamente tipo é um episódio que se trata da Clara e não do retorno do Doctor em Gallifrey isso que é o que mais irrita tá ligado aí tem aquelas coisas nonsense no final de parece um hippie angel aparece um Dalek aparece um Cyberman que não era pra estar ali é aqueles fanservice bem tipo pfff as pessoas vão falar olha lá mano não dá né é com certeza não dá intragável realmente completamente esquecível pra mim e frustrante seria um episódio do Doctor Who que mais me frustou a única coisa que a gente presta nesse episódio é a fotografia e a direção que é impecável ah sim sim é são as únicas partes boas dessa história no total poderia chegar a 1% do que foi Revencente é poderia pelo menos corresponder tá ligado corresponder ao nível de qualidade de Revencente claro que não ia ser igual né óbvio Revencente é uma obra de arte falando do Amado que atuação foi quase poético a atuação do Peter Capaldi nesse episódio ele carrega uma grande história nas costas dele ele mesmo tanto tendo essa essa responsabilidade imensa ele fez uma visão inacreditável que se não for a melhor atuação dele a atuação dele consegue deixar tão incrível que não ele não precisa chamar nem muita atenção em certos detalhes só um pequeno só um pequeno detalhezinho com o rosto dele só uma pequena choradinha que ele enche de lágrimas ele já consegue chamar tanta atenção das pessoas que que assistiram a todo mundo a poesia do último da última fala do Doctor quando ele vai morrer quão ele sofre por ser a pessoa que ele é sim o que ele não daria para ter uma vida de uma pessoa e de uma pessoa comum é incrível é Revencente é a melhor história para mim de todo o ator é impressionante o que o Moffett que você fez ele deixou a sua obra-prima na série por exemplo é mano é genial é sensacional é o o Silvio e o Moffett deixou deixou o seu legado deixou a sua obra-prima ele falou assim não vou fazer a minha obra-prima da vida é Revencente bom agora partimos para a última temporada que iremos falar hoje a décima temporada na sua opinião qual que é o pior episódio da décima temporada a sua favorita do Capaldi é a minha temporada favorita do Pedro Capaldi essa temporada é que antes eu não achava ela muito aquelas coisas tal e tal mas realmente ela é muito boa pra mim ela não é minha favorita claro mas ela precisa ser minha segunda favorita do Capaldi pior episódio dessa temporada que eu acho que é o nosso ponto em comum que é ter Eders of Light e os comedores o meu também é esse o Doctor Who coleciona episódios que não deveriam existir puláveis né velho pelo amor de Deus cara eu até hoje não sei o contexto dessa história eles estavam lá na Escócia mas os romanos estavam lá no meio o que bagaranhas é essa pelo que eu me lembro eles estão no contexto histórico eles param naquela situação ali parará onde existe uma guerra entre esses dois grupos e aí a Bill vai para um lado o Doctor vai para o outro eles se separam e cada um acaba caindo nesse grupo que coincidentemente os dois grupos temem ao monstro genérico aquele monstro genérico que aparece lá e é isso tá ligado fica nisso até que os dois grupos se cruzam e no final tem aquela coisa de yeah junto vamos conseguir deter o monstro uhuhu uou aí os caras entram no portal lá junto com o monstro e já era tipo uma parte de gente morre é e outra parte fica viva e oh vamos conquistar com o poder do amor yeah vamos a amizade funciona a amizade é o maior poder de todos e o monstro meu Deus o vilão essa parte o que é aquele bicho é uma salamandra sei lá sinceramente foi tudo que você falou não existe motivo para essa história existir até que tipo eu descrevi aqui mas eu nem lembro se é isso realmente que acontece eu acredito que é e eu sou a mesma coisa não me lembro de quase nada só me lembro do bicho que come luz dos romanos e dos escoceses isso bom então agora vamos falar do melhor ou citar o nosso favorito da décima temporada para você qual que é o seu eu vou fazer as honras dessa última vez beleza então eu vou citar aqui que na minha opinião seja o melhor e não o meu favorito que é claro que é world and oftentimes the doctors falls por mais que eu tenho críticas a queda de qualidade sofrida em the doctors falls da transição de world and oftentimes para the doctors falls eu acho que doctors falls não corresponde a grandiosa qualidade que o world and oftentimes a primeira parte possui né que na minha opinião se mantivesse a qualidade seria assim top 5 das melhores histórias do doctor who de todos os tempos mas calma aí como eu já disse inúmeras vezes isso no canal mas as vezes tem gente nova no canal e vai interpretar errada mas eu acho the doctors falls a segunda parte muito boa ainda só que eu não acho sensacional e incrível como world and oftentimes então mesmo com isso mesmo com essa queda de qualidade na transição das duas partes que tipo na segunda parte tudo era pra se tratar de uma história onde envolvia os cybermans de mondas e tal né onde tinham dois masters controlando o exército de cyber de mondas onde a gente imaginava que em doctors falls o doctor ia ficar numa situação complicada etc etc mas não na segunda parte basicamente o doctor fica protegendo lá na casa num campo aleatório e é isso mano e aí tipo os cybermans ficam vindo em direção a casa e eles matam o cyberman aí vem mais um cyberman eles matam o cyberman e tipo os dois masters do nada se resolveram falar quer saber de uma coisa eu vou pra casa tipo de forma muito no sense tipo mas mesmo com isso comparando com as outras histórias da décima temporada essa é a melhor história da décima temporada na minha opinião sensacional e incrível principalmente a primeira parte de world and oftentimes só deixando bem claro que no caso aqui eu optei em falar qual história eu acho que é a melhor da décima e não a minha favorita mas essa não é a minha favorita da temporada a minha vai ser a minha favorita que no caso é Oxygen e Extremis que por mais que não sejam chamadas de interligação elas tem uma ligação que são os últimos eventos até o decorrer de toda a história de Extremis pirâmide no meio da terra e por mais que Extremis seja a primeira parte de uma trilogia Oxygen é o prelúdio de Extremis que mostra todos os acontecimentos do vai e volta vai para Extremis e eles tem essa interligação enfim, mas falando de Oxygen que história perfeita toda a direção toda a fotografia que o Morphette conseguiu fazer cliffhanger dessa história consegue ser tanto quanto interessante quanto tanto intrigante que você pode ficar imaginando como o Doctor vai conseguir sair conseguir sair daquela situação e aquilo só foi aumentando meu hype para o próximo episódio que iria mostrar ele sério mas e falando de Extremis a segunda parte outra história perfeita que se fosse que as duas fossem canonizadas como two parts essa seria literalmente a two parts que o Morphette conseguiu acertar a mão porque ele fez coisa boa nas duas partes foi mostrando os monges que apareceram assim aparentemente do nada e eles queriam um objetivo não muito coerente mas que vai aparecendo e gradualmente aumentando a intensidade do motivo deles estarem ali e aquilo foi totalmente bem feito totalmente bem criado e de novo o Morphette conseguiu ele conseguiu fazer algo interessante como diretor e cada passo que ele dava dava uma nova dava uma intrigue maior entende? mas essa é a minha explicação é a melhor dessa temporada essas duas e enfim é melhor tipo eu vejo mais como trilogia né que nem você falou não é canonizada as duas juntas mas a trilogia em si sabe a conclusão dela me faz não querer pegar ela pra reassistir foi muito bem criado uma excelente estrutura né foi criado uma excelente estrutura pra uma conclusão muito bosta mas agora falando de Oxygen mano é sensacional incrível tem todo aquele clima creepy né de zumbis no espaço e pá né o Nardo funcionando como um companion depois no final tem aquele lance do Doctor tá cego tá ligado? que pra mim muita gente acho meio nada a ver isso eu gostei mano tipo é algo que nunca aconteceu no Doctor Who tá ligado? e... então é isso mano acho Oxygen sensacional sim se alguém chegar e falar assim é uma das melhores histórias do Pierre Capaldi concordo também plenamente bom então acho que foi isso né é isso esse foi o conversa de Ruvian de hoje antes de terminar aí você gostaria de sempre eu dou espaço aqui pras pessoas quiserem falar alguma coisa de mandar mensagem pra alguém se tem alguma coisa pra falar antes de encerrarmos se inscrevam no canal e acendem o sininho e sigam o Rodrigo no Instagram sigam a página e me sigam também por favor é isso eu não posto nada eu não posto nada mas me sigam vou deixar ela aí no nos comentários fixado o link do perfil dela da rede social dela bom pessoal então isso foi a conversa de hoje espero muito que vocês tenham gostado façam todas essas coisas que a Miles disse aí se inscrever dar o like ativar o sininho e nós vamos nos despedindo aqui falou e até a próxima é impressionante tchau tchau